Qual é o porto de um desculpador que eu tenho, né, seu marido? Aliás, meu nome não é Guilherme, é Cedro. Ih, grande diferença, meu irmão. Apoie, o que você está vendo? A história tá aqui, hein? Bom, uma galera, eu sou um bom investigador. Hoje eu estou investigando da causa dos aceitos com a mão. Eu estava exatamente iniciando o meu trabalho quando a sua mão milagrosamente foi curada. E pelo que eu saiba, não é a primeira vez. Ih, que nada pior! Ah, já perdi ação e quando a senhora se aguardou? Eu, eu, o caratinho, sempre me pegando a mãozinha. Pena que o senhor seja tão amaldiado, mas ele sempre te estende as mãos. Não, não estende as mãos não, ele me dá uma mão nova mesmo. É! Eu quero saber como é que eu vou falar agora. Descenda as mãos, mas a sua primeira parte da cura, fora das regras. Tá, já aconteceu. De tudo com suas mãos. Tá, já. Ih, o professor falou, ele aí agora está pulando certinho. Ele está pulando certinho. É melhor que a pulando certinho. Você deve ter tudo muito prudente, né, seu ar? É, sustentemente. Porque, por exemplo, se você não já sofreu tanto acidente com a mão, significa que o senhor não utiliza as lumbas, não utiliza os efeitos adequados. É besteira. É besteira. É besteira.